Todo mundo foi dormir, tô assistindo série sozinha Façam perguntas pra mim Enquanto eu assisto série também Antes que vocês perguntem, tô assistindo, já falei aqui Desesperate, Desperate Rose Wives Eu acho que tem duas coisas que me inspiram Fazer as pessoas se divertirem, me divertir E explorar os meus sentimentos Vocês ainda não viram essa parte de mim Mas no meu EP, no meu álbum, vocês vão ver Tem planos pra um álbum inteiro, bebê Eu me vejo feliz com meu marido E eu acho que mamãe com filhozinhos Com os Jared E a Gisele e a Mória Regina Gente, eu não posso, mas eu queria tanto falar Eu me coço, eu não posso falar Mas mês que vem vocês vão saber Mas sério, foi o momento mais feliz da minha vida Teve dois momentos mais felizes da minha vida Quando eu casei e esse momento Eu ainda não sei lidar Assim, na verdade, ainda a ficha não caiu Caiu um pouco esse dia que eu falei Acho que foi ontem, né? Que eu tava muito feliz Eu fiquei, nossa, eu chorei tanto Tanto, tanto Então, não sei Continua, menina que vai dar certo Isso que eu falaria E você é amada e você é foda Isso Não tenha medo Gente, eu acho que nem eu sei Nem eu sei Mas Eu acho Eu não sei Porque eu tive tanto motivo Vocês nem sabem da metade Vou assim Ainda tem muita coisa Aí assim, comecei Gente, eu pensei Eu tenho só 20 anos E eu lancei só algumas músicas Vocês não conhecem Nem metade da Luiz Assim Tem muita coisa por vir Muita mesmo Assim Eu não sei de onde vocês tiram essas coisas Não Já Ai, que fofinho Sabe, eu cheguei até Ficar metendo os piazinhos Obrigada Que fofinho Meu Pesado Eu me sinto muito feliz, né? Porque É bom que eu consiga inspirar jovens A acreditarem nos seus sonhos Que fofo É isso que eu farei O resto da minha vida Gente, tá muito rápido, né? Já tá com 3 milhões de streamings Quase 20 milhões no YouTube Com duas semanas de lançamento Eu não imaginava Sei lá Caramba Estão pedindo show em todo lugar do mundo E do Brasil inteiro Um milhão de cidades Então Eu vou pedir assim Peçam o show na cidade de vocês Que aí Eles entram em contato comigo E me contratam, entendeu? Mas eu quero ir pra todo lugar Gente, que? Que treta De quê? Quero até ver Me conta que eu não tô sabendo Gente, na verdade Eu não tive treta Nem com ela Nem com ninguém Nunca tive treta com ninguém Gente, não acredito Em coisa internet Já inventaram tanta coisa sobre mim Tanta coisa Meu Deus Gente, não É por isso que aquela vez Eu falei que não queria ter filho Pra vocês pararem Não é porque eu tô feliz Que eu tô grávida Gente, carreira Em relação à carreira Nesse momento Tudo vai ser relacionado À minha carreira Sempre Obrigada Eu gosto muito De fazer as pessoas Se divertirem Gosto muito Gosto muito De fazer as pessoas Rirem E, sabe? Você vê a alegria No rosto delas Eu acho que eu me encontrei nisso Independente do que eu cante Eu vou sempre focar nisso Yes Quero todo mundo lá, hein? Eu já não tenho tempo Pra descansar Você me chama de sortuda Porque você não viu minha batalha De verdade Perdi meu sotaque Vou falar de novo Pra falar com sotaque Você me chama de sortuda Porque você não viu minha batalha Fechar o olho Pras coisas ruins E focar No meu objetivo Tipo Literalmente Não olhar pro lado Não olhar pra trás E olhar ali Acabou Foi isso Eu acho Eu acho que Uma dica Porque já pediram Se a gente briga muito E várias perguntas Mas Eu Graças a Deus Tenho a melhor experiência Do mundo Sou muito Muito feliz mesmo Com o meu casamento E Próxima história E uma dica que eu dou É a seguinte Tenham muito Muito Diálogo Mas assim Muito Muito Tudo que deixar vocês Incomodado Tudo que deixar você Tudo Tudo Seja muito sincero Seja a pessoa assim Que você é mais sincera Porque Muitos casais Tem isso assim De Esconder os sentimentos Esconder E Não pode Tipo Pelo menos a experiência Que eu estou tendo É isso que faz O casamento ser perfeito Gente Sério É perfeito Eu sou assim A pessoa mais feliz Do mundo Com o Whindersson Sou muito realizada Muito Muito E tudo Assim Tudo que incomoda A gente A gente fala Primeira coisa Incomodou Falou Na hora E ser parceiro Sabe Um levantar o outro Se um tem um sonho Levanta Levanta E quando ele está desanimado Você bota pra cima E ele faz isso comigo É ser parceiro de vida Sabe E nunca Abra a mão Dos seus sonhos Pelo outro Porque se você Não é feliz Você não consegue Fazer o outro Feliz Então nunca Abra a mão De você Do seu individual Porque aí você vai ser feliz E vai conseguir Fazer o outro feliz E gente Eu não estou dizendo Que nós somos O casal perfeito Que nunca briga Nem nada Mas até agora Sim Eu sou muito feliz E eu sei que ele é muito feliz Eu te amo E a gente é muito feliz De realizar De um com o outro Assim Então É isso Gente Me contem do babado Que inventaram com a Flávia Meu Deus Babado Faca Não é verdade Né Mas eu quero saber O que é que inventaram Eu procurei no Instagram Não achei Procurar no YouTube agora YouTube Eu Me YouTube inventa Gente Alguém me mandou no direct Eu não vou conseguir dormir Querendo saber Procurei no YouTube Não achei também Alguém me manda De curiosa Vou saber É sério É sério Eu tava tão curiosa Pra isso Pelo amor de Deus Pleno 2018 Pleno 2018 Se preocupar Com a mesma roupa Dá licença E ainda em 2017 Esse negócio Que eu num prêmio Usei o macacão Do aniversário Da Flávia Pavanelli Gostei do macacão Peguei emprestado mesmo Vocês acham que eu vou ficar Gastando dinheiro em roupa? Nossa Se eu gostei do macacão Pra que que eu vou comprar Um outro caro? Eu não Vou pegar o O emprestado Gente E também se eu quiser comprar Eu compro Mas daí assim Economiza Compre uma vez Pega emprestado outra vez Usa de novo Trinta vezes eu uso O prêmio mais importante Pra ela Eu ganhei um prêmio Ano passado E aí É a roupa Que a importa O que importa É o momento Que eu tô lá E ganhei o prêmio A felicidade Do trabalho Reconhecida É isso Não a roupa Que eu tô usando O que eu gosto É de me sentir bonita Mas aí A marca Ou se é exclusiva Ou não Ah pelo amor de Deus A Ludmilla Hoje usou uma calça Que eu já tinha usado Esses dias Isso é legal É isso gente Se importem menos Com essas coisas Pelo amor de Deus Pelo amor Isso é brabo gente Pensa As pessoas gastam Muito Não tô dizendo Que eu não compro Eu adoro comprar Coisa cara Mas não compro Porque é cara Eu compro Se eu gosto Eu compro Graças a Deus Eu trabalho muito E eu posso comprar Muita coisa que eu gosto Se é de marca Se é de marca Eu gostei É caro Eu compro Se eu tenho dinheiro Se não é de marca Compro do mesmo jeito E se outra pessoa tem Melhor ainda Que eu não preciso comprar Não preciso gastar dinheiro Que aí eu pego emprestado Uso uma vez Pronto Devolvo Tá tudo certo Inclusive obrigado Israel Por me emprestar Esse macacão Que eu achei maravilhoso Pronto Vou assistir minha série agora Não sei porque eu estendi Tanto esse assunto